Perdi seu carinho, não tenho mais você O jeito é tentar esquecer Parece até que foi um sonho tão depressa, tudo se acabou Pensei que você me amava, mas o seu amor não era meu O mundo inteiro a seus pés eu pus e você não me deu valor Agora quero ver você, meu bem, lutar pra conseguir viver Vou viver a vida, vou viver cantando Esquecer de tudo que me faz lembrar você Vou viver a vida, vou viver cantando Esquecer de tudo que me faz lembrar você Parece até que foi um sonho tão depressa, tudo se acabou Pensei que você me amava, mas o seu amor não era meu Eu sei que tudo vai mudar e um dia o sol pra mim há de brilhar Vou encontrar um outro alguém que saiba de verdade me amar Vou viver a vida, vou viver cantando Esquecer de tudo que me faz lembrar você Vou viver a vida, vou viver cantando Esquecer de tudo que me faz lembrar você 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 Para conhecer um sonho tão depressa, tudo que me faz lembrar você